Oi, oi, gente! Começando mais um vlog por aqui. Hoje, diretamente do centro de Málaga, viemos ver os mercadinhos de Natal. Ver um pouquinho mais das luzes também, que a gente acabou vindo só uma vez, né? E poder apreciar essa beleza aqui no final de ano, porque daqui a pouco tá acabando e daí eles tiram toda essa decoração. E aí, claro, que eu quero mostrar um pouquinho de tudo isso dessa época de Natal aqui, que é tão linda, compartilhar com vocês, né? Então, vamos lá! Gente, aqui tem os famosos bunuelos, que é uma coisa muito típica aqui. Tudo que é feira, não só no Natal, né? Tudo que é lugar, feirinha e coisinha que tiver, sempre tem os famosos bunuelos. E aqui, ó, custa 4 euros e você pode escolher o sabor que você quiser. Então, tem Nutella, tem não sei o que. Olha só! Ela tá fazendo ali, olha. Bem pequenininhos. Aqui tem joias, gente. Olha que lindo! Tem várias coisinhas também de frio. A gente não tá com muito frio aqui, tá tipo 9 graus. Mas, ainda assim, tem coisinhas dessas pra vender, porque é normal, né? Normalmente é mais frio. Ai, olha que bonitinho o cachorrinho. Tem várias coisinhas de criança, né? Como sempre. Aqui tem brinquedos, mais coisa de frio. São umas coisas bem anadoras, assim, sabe? Muitas não têm relação com o Natal. Mas, sempre tem mais ou menos a mesma coisa, cada ano. Muitos doces. Muita gente também. Mas, em comparação com cidades maiores, até que não tem tanta gente. Porque agora o pessoal tá lá nas luzes, né? Tão lá, assistindo o espetáculo de luzes. Aqui tem cachorro-quente, batata assada, gente. Aqui é muito comum comer a batata assada, que eles fazem nesse forno aqui, ó. Dentro de um alumínio e depois faz dentro com o que você quiser. Com carne, com a maionese, coisas assim. E também o que eu achei bem bonitinho, gente, é que na... Aqui no Passeio do Parque, eles decoraram um pouquinho onde passa os carros, olha só. Então, ficou bem, bem lindo. Bem diferente, assim, né? E, passando com o carro, com a moto aqui, a vista é maravilhosa. É verdade que não tem muita coisa de Natal, né? Por enquanto, não vi nada de Natal. Gente, eu acho tão lindas essas pedras. São, tipo, luminárias. Olha que linda. Tem tudo que é tipo de incenso aqui, olha. Tem as pedras. A minha mãe ama essas coisas. Essas pedras, assim, ó. Tem algum significado, alguma coisa. Achei bem linda esse rosa. Aqui tem, tipo, uns quadrinhos. Olha que legal. Adorei. Vamos ver o que mais. Mais colares. Mais bijuteria. Aqui tem um pouco de artesanato também. Olha só, gente. Coisinhas aqui, feitas na mão. Muito linda, olha. Olha os anéis feitos à mão, gente, aqui. Tem colares também. Nossa, olha que legal esse, gente. Que lindo, com as luzes. Tipo, luminária pra casa, né? Um amor, olha. Que lindinho esse do Mickey e da Minnie. Um amor. Adorei. Tem roupa também, gente. Eu não imagino ninguém comprando roupa dentro do lado. É o borulho. Acessórios, mais bolsas, carteiras. Ai, que lindos cristais esse, olha. De colocar assim na janela. Que lindo. Aqui tem discos também, decorativos, né? Que estão no relógio. Esse eu nunca tinha visto aqui em Málaga. Gente, normalmente os churros aqui, ó. Como vocês estão vendo ele colocar ali, não tem recheio. Mas o que eu tô vendo aqui é que tem alguns que eles já deixaram recheado. Que eu nunca tinha visto aqui na Espanha, olha só. Achei bem interessante. Porque normalmente ele dá o copinho de chocolate que tá ali. E aí você molha o seu churro dando chocolate. Ah, estamos chegando à parte do Belém. Que lindo, gente. Olha. Olha, cada um, normalmente cada um não. Algumas pessoas gostam de montar o Belém na casa. E aí, às vezes, eles ficam comprando coisinhas pra poder decorar esse Belém e ter um Belém bonito, né? Aqui tem árvores, olha só que bonitinhas. De tudo que tamanho. Tem coisinhas bem específicas, assim. Outras fontes que você pode ligar na tomada. Tudo muito lindo e normalmente é feito à mão, né? Aqui já coloca não tocar, né? Porque imagina que as pessoas tocam muito. Mas olha, gente, o detalhe da cesta de frutas. Que coisa assim. Olha a cenoura, que bonitinha. Muito, muito lindo. Eu não conheço ninguém que tem um Belém em casa. Gostaria de conhecer pra vocês ver. Tem que ficar muito lindo, né? Olha os camelos, gente. Ó, R$6,50, R$7,50, R$4,50. Então, não é tão caro assim, né? Pra você ir comprando as coisas pouco a pouco. E aqui já é mais decoração típica de Natal. Eu sempre acho tão bonitinho esse bichinho aqui, gente. Que eu não sei que é brinose, acho que diz, né? Muito lindo. Eu adorei esse branquinho aqui e o vermelho. E eu também adoro isso aqui, olha. Globo de neve. Não dá pra tocar, né? Dá vontade de tocar. Dá vontade de sacudir pra ver o que que... O que que acontece. E aqui tem umas bolas de árvores de Natal. Que também tem, tipo, um desenho diferente, né? R$2,50. E muitas coisas, muitas coisas. Gente, tem árvore de laranja, pelo amor de Deus. A árvore de laranja é muito típica aqui na Espanha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês mais de pertinho. Olha isso, gente. Típico, tipo, aqui da Espanha. Eles conseguiram fazer a árvore de laranja. Tem todos os animais. Camelo. Tem árvores diferenciadas também. Achei muito linda essa aqui, ó. Diferente. Olha a ovelhinha, gente. Ai. Eu quero criar um belenho. Vamos fazer um belenho, ó. O problema é um espaço, né? Onde é que eu coloco o belenho. Olha que lindas essas fontes, gente. Dá bem pra ver que esse é feito à mão, olha. Muito, muito detalhe. Muito bonito. Ali tem alguns exemplos de belenho, ó. E aí o pessoal vai decorando. Então dá pra comprar um belenho. Olha o tamanho daquele lá grande. Que lindo. Aqui tem a lojinha da Ucrânia, gente. Ela é bem pequenininha, mas eles estão arrecadando dinheiro também pra ajudar. E olha só. Natal com Ucrânia. Ai, o André tá dando uma olhadinha ali. Achei muito bonitinho. E tem uma coisa que eu amei, gente. Que é aquela mão ali, ó. Que você coloca a plantinha. Número de quê? Loteria. Ai, loteria. Que números tem? Para ganhar uma tarta. Olha, os que estão... Esse color verde. Que tem o hueco livre. 72. 72. Vale. Vamos ganhar a tarta. Eu tô apaixonada pela Elameda Principal, gente. Com essas luzes aqui onde passam os carros. Tá muito, muito lindo mesmo. E é um passeio incrível, assim, de noite. Porque tem muitas pessoas, tem muita energia, tem muita coisinha gostosa pra comer. Inclusive a gente vai procurar um lugar pra jantar agora. Vamos ver se a gente acha, né? Algum lugar disponível. E vamos continuar no passeio. A gente deu uma pausa, porque a gente tava vendo a minha amiga com a filha dela. Ai, a coisa mais linda, gente. Então a gente tava ali conversando e tal. Agora vamos ver a luz de Natal. Não vou mostrar o show de luz, porque ainda falta um tempo. Mas eu acho que eu consigo mostrar pra vocês a beleza da Caio e Larios nesse Natal, tá? Muito linda. Passar aqui na Caio e Larios, gente, é tipo dar uma emoção, sei lá. Porque a luz traz o sentimento. Eu acho que no vídeo eu não consigo nem mostrar isso. Mas a cidade tá tão linda, tão linda. E aí a gente que é estrangeiro, né? Acaba sentindo falta da família, falta dos amigos. Mas também tô muito feliz de estar aqui com o André. Então tem os seus prós e contras. E aí me emociona muito poder viver numa cidade tão linda. Ter essa oportunidade, né? De ter tantas atividades culturais, tanta decoração. Tô muito feliz aqui, gente. E quando eu vejo esse lugar assim, eu tenho mais certeza que eu escolhi o lugar certo, sabe? Pra morar. Tô muito feliz aqui. E aí oEa e peler de judeia honra cair conosco de nosso redemptor. O que é um portão e o culo, a cura e a feira e o soltarão. Duérmete, mi bem, duérmete, mi bem, que me está tu, duérmete, eu te arruinaré. Duérmete, mi bem, que duérmete, mi bem, que me está tu, duérmete, eu te arruinaré. Duérmete, mi bem, duérmete, mi bem, que me está tu, duérmete, eu te arruinaré. Aristóteles, mestre, mi bem, que me está tu, duérmete, eu te arruinará. Ali! 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 Alô! Ali! Alô! Ali! Ali! Alô! 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 Vimos provar um restaurante novo, não tenho certeza quanto tempo ele está aqui, mas quando nós morávamos aqui pertinho, pelo menos eu não conhecia, e aí saiu no aplicativo DeFork com desconto, então tem umas tapas vegetarianas que tem uma carinha assim na foto, maravilhosa de lambeuzeu, gente, e achei muito romântico aqui com a velhinha, é bem pequenininho o espaço, está numa ruazinha assim que não passa carro, então achei incrível, e aí vamos ver se vale a pena, né, porque eu recomendo para você, gente, DeFork, que a gente usa essa aplicação, esse aplicativo sempre, porque tem vários restaurantes com desconto, 30%, 50% de desconto, e aí você tem que reservar pelo aplicativo, então a gente quase sempre procura coisas aí, né, nem sempre tem para mim vegetariano, mas quase sempre a gente consegue uma coisinha ali e encaixa, vamos esperar agora, e comer que eu estou com fome, gente, desse passeio de hoje. Esse é o aplicativo, gente, que eu estou falando para vocês, e não é publicidade, tá, eu sei que parece, porque eu estou recomendando, mas eu recomendo para todo mundo que vem aqui, porque afinal a gente acaba economizando comendo, né, aí tem o mapa, você pode colocar alguma zona que você quer, ou no mapa mesmo, e aí ele fala quais tem desconto, né, aqui a gente colocou o filtro de oferta, mas aí se você tirar a oferta também dá para reservar outros restaurantes, mas a gente gosta mesmo de oferta, né, então a gente já marca o filtro aí, e aí você consegue ver que restaurantes tem, ó, aí aqui embaixo sai o nome, e você pode ir escolhendo. Um brinco, irmão. A gente pediu umas tapas que é, a gente só vem dois, porque a gente não tinha certeza que a gente ia gostar, que é um cogumelo com queijo de cabra, e acho que tomate também, então vamos experimentar para ver se é bom, porque, olha, está bonito, não vou mentir. Sempre vem pão aqui, gente, sempre, sempre, eles comem tudo com pão, que nem a gente com arroz, eu pelo menos amo comer com arroz, eles comem com pão. Também sempre vem uma azeitona em todos os restaurantes, quase, e eu aprendi a comer todo aqui, minha gente. Muito bom. É, pode ser queijo de cabra, ó, mas é muito gostosa, ó. Chegou a nossa tosta, o meu hummus com queijo de cabra, a gente pediu tudo com queijo de cabra, veio uma brinjela, nem gravei, porque eu estava com fome, e a gente comeu, sem gravar. E aí tem cebola caramelizada, o do André de frango, e de outras coisas que eu não sei o que que é, ele também está comendo, tipo, uma tapa de atum vermelho. Então, a gente está pedindo vários pratos pequenininhos assim, porque a gente consegue experimentar várias coisinhas, em vez de pedir um prato grande, porque tem a opção, né, o pequeno e o grande. É, pode ser queijo de cabra, ó, mas é um prato grande, mas é um prato grande, né, o queijo de cabra, ó, queijo de cabra, ó, queijo de cabra, ó, queijo de cabra, ó, Vamos voltar pra casa agora, não só por si andando de ônibus, mas estamos terminando o nosso roteiro aqui, pra dar uma olhadinha na catedral, que é um lugar maravilhoso, e eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, e até o próximo, e não se esquece de se inscrever aqui, hein.